Oi pessoal, o vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje é de um doce de leite diferente. Vou explicar. Eu comprei um leite longa vida, semidesnatado, e eu tenho o hábito de ferver o leite antes de consumir. E o que aconteceu? Eu usei o leite, bebi leite, enfim, depois eu ardei nessa panela o que sobrou dentro da geladeira. Em poucas horas o leite ficou dessa forma. Olha só, ele ficou talhado. Espero que vocês verem bem, mas ele ficou assim como se estivesse cremoso. Ele talhou. Então assim, o leite talhado não dá pra você beber. Então, eu lembrei que a minha mãe, quando eu era criança, ela fazia um doce quando o leite talhava. Veja bem, o leite era fervido, colocado na geladeira e depois talhava. E aí, dessa forma pode ser utilizado, porque se o leite não for fervido e ficar desse jeito, ele está estragado. Então, não serve. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse leite, vou colocar algumas colheres de açúcar, porque é pouco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro colheres, eu acredito que seja o suficiente pra fazer esse doce. vou ligar aqui o fogo. Você diz que é porque eu tô com o celular na mão. Vou fazer aqui, ó. o fogo de trancho. Aí, é só mexer. Abaixa o fogo. Precisa ser fogo alto. Essa panela de alho. E aí, você vai mexendo o fogo e virar o fogo. Vai derrubar o fogo, com certeza. Vou ficar mexendo toda hora. Vou deixar ele ferver. Vou até fechar a panela. durante um tempo. Pra ver se faz mais rápido. É um doce bem saboroso. É diferente. É um doce bem diferente. Vocês, quando ele ficar pronto, vocês vão ver como ele fica. Não é aquele doce de leite tradicional, de barra, aquele zinho, enfim. Enfim. Ele fica todo crespo, vamos dizer assim. E é muito gostoso. Eu adorava esse doce de leite. Mas vocês... Nem sempre a gente consegue fazer desse jeito. Porque há muito tempo, eu não vejo um leite falhar dessa forma. Um leite que está na validade. Um leite que está na validade. Ele foi fervido. Foi pra geladeira. Um leite que está na validade. Um leite que está na validade. Com os leite na validade. E também é um leite que está na validade. Tem um leite como a bonita remanarina. o açúcar e vai ajudar a fazer o doce vou fazer aqui açúcar cristal porque eu estou utilizando na maioria das receitas o açúcar cristal porque é melhor para a saúde ele não é tão refinado quanto o açúcar mais fino ele não tem tantos conservantes quanto o açúcar refinado o ideal mesmo seria usar o açúcar mais calvo mas não nesse caso quer dizer, até nesse caso também ficaria bom mas eu nunca tentei quem sabe, uma próxima vez eu possa usar o açúcar mais calvo com o leite com o leite talhado para ver se fica bom de repente olha para começar a ferver e ferver a quantidade aqui é pouca então, ou seja, assim, se for uma quantidade o que deu aqui foi um copo não muito cheio de 300 ml não chegou a ser 300 ml dá a impressão que ele vai derramar como se fosse leite mas ele não derrama porque a quantidade daqui é pouca e como o fogo está baixo vocês não precisam se preocupar que ele não vai derramar então, não é um leite comum, um leite talhado e ele só está apurando o açúcar enquanto esse doce está sendo preparado, feito, né? eu aproveito para avisar a vocês que eu tenho um canal um blog, desculpa eu tenho um blog chamado chocolate com mel é www.chocolatetecomel.com se vocês quiserem ver outras receitas entre no meu blog e assim, aos poucos eu estou tentando passar as receitas que eu tenho que eu comecei com o blog depois que eu fui para o canal na internet meu canal, vocês já sabem é esse Claudinho então assim, até vocês vejam a receita as receitas, se vocês querem alguma receita que eu passe para vídeo vocês podem entrar no meu canal e dizer as receitas que vocês querem ver em vídeo mas aos poucos eu vou tentar fazer em todas as receitas em vídeo vocês vão ter as receitas mas não precisarão se preocupar com os ingredientes é só entrar no blog ver quais são os ingredientes e ver o vídeo o vídeo sempre dá um suporte maior a explica melhor é só aplicar a coroa não vou ter mais açúcar porque por um dia o açúcar está sendo condenado então se a gente puder usar o mínimo possível o açúcar é bem melhor para a nossa saúde tem pessoas que nem podem usar por causa de diabetes então lógico essa receita não é feita nem a receita que eu faço de doce é feita para a pessoa diabética bom infelizmente o meu celular ele não dá causa gostaria de parar para poder continuar quando já estivesse quase pronto eu quis fazer esse vídeo para vocês verem que nós podemos aproveitar muita coisa tem uns desperdícios de alimentos muito grandes para as pessoas que estão se acertando nos rendimentos e nesse país é um desperdício muito grande existe um desperdício muito grande para a gente puder aproveitar o que é bom eu não posso tapar a panela tampar a panela porque como você ajuda para derramar quando já tiver mais assim é apurado o açúcar no leite nesse meio de talhado até pode não fechar um pouquinho mas aí tem que ficar atento porque a água essa panela de água ela costumava ralas de talhos queimar a peça não tinha que dar é bom que vocês saiam disso também então e altro é que o Essa panela é uma panela bem pequena, tem um custo de visão, justamente porque não foi uma quantidade enorme de leite, não foi inibido de leite, não foi o contrato, foi só uma cópia, que também não estava cheia, só que essa limpeza é só para que vocês saibam o que pode acontecer e deve ter que fazer muitas vezes com vocês, para que vocês saibam reutilizar o leite de hidratouro. O leite não serviu para nada, serve sim para fazer a alegria de muita criança, garanto. Quando eu era criança adorava esse doce de leite. É um doce de leite diferente, bem diferente. Eu diria que muita gente neste Brasil deve fazer esse doce por aí. Aplausos. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.